Fala, minha turma. E aí, tudo bem com vocês? Bom, eu confesso que pra mim tá sendo um pouco difícil vir aqui gravar esse stories, mas já faz uns dois dias que eu tava pensando muito sobre isso, decidi vir conversar um pouco com vocês, é uma coisa que eu tô precisando falar sobre. Bom, eu acho que muita gente aqui que me segue, até quem não me segue que talvez vai ver esse stories, acho que vocês já chegaram a ver um vídeo meu no qual eu tô tirando uma foto com o fã no palco antes de subir pra começar a cantar, ali eu estava antes de subir pra começar a cantar. É, é algo que, poxa gente, como é difícil explicar pra vocês. É algo que eu reconheço que eu errei muito na atitude, mas que ao mesmo tempo eu não sou aquilo. Eu sempre fui uma pessoa muito verdadeira, verdadeira, principalmente comigo, eu sei que eu não sou aquilo. E me dói, porque eu tenho um carinho enorme por vocês que admiro meu trabalho. Foi um momento em que eu não percebi que eu poderia ter sido um pouco mais atenciosa, eu reconheço isso. Eu poderia ter sido mil vezes mais atenciosa, coisa que eu não fui. É, eu tava muito, muito cansada no dia. Era o meu último show de São João. São João foi incrível, São João maravilhoso. Que graças a vocês, principalmente, é, meu primeiro São João, eu tinha feito 35, 34 shows. Aquele era o, o 35, né? E eu tava muito cansada. E quando eu subi no palco, eu subi já com essa expressão de quem tava cansada, preocupada. Eu ia falar pra vocês, eu tinha que vir aqui, eu tinha que conversar com vocês sobre. Eu não podia fingir que não tava acontecendo nada. Até porque eu quero muito, muito me desculpar com todas as pessoas que assistiram o vídeo, com todas as pessoas que se colocaram no lugar do fã que tava tirando a foto comigo e se sentiram magoadas ao ver aquele vídeo. Eu não poderia deixar também de me desculpar com o fã do acontecido. Que pediu pra tirar a foto comigo e que eu tirei a foto com ele daquela maneira. É, eu não sei quem é, mas eu queria me desculpar com você. Eu queria lhe pedir, dizer pra você que, Eu entendo que talvez a imagem que você tem de mim não é a imagem que eu queria que você tivesse. É, não é o que eu sou. Eu espero que algum dia você tenha a oportunidade de me conhecer novamente, até mesmo sem me falar que você é a pessoa do vídeo e que você possa me conhecer como realmente eu sou. E esses três eram só pra desabafar um pouco com vocês. Pra conversar, eu precisava falar sobre, dizer que eu reconheço o meu erro, eu tô aqui, eu assumo o meu erro. Mas eu sei que eu posso melhorar, eu vou procurar melhorar. Com certeza eu vou procurar melhorar, eu tô aqui pra isso. Talvez eu erre outras vezes, mas eu sempre vou procurar melhorar. Melhorar principalmente por vocês.